15 milhões de pessoas que antes viviam no escuro tem hoje acesso à eletricidade. É o programa Luz para Todos, que já investiu 20 bilhões de reais para levar energia a comunidades em todo o país. E veja também, conselhos escolares vão contar com mais 40 mil pessoas que se formam a partir de março do ano que vem. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Dicas de viagem e informações sobre voos. Um aplicativo da Infraero facilita a vida do passageiro e ajuda, por exemplo, com horário de chegada e partida dos aviões. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 15 milhões de pessoas têm acesso hoje à eletricidade graças ao programa Luz para Todos. O programa, que completou 11 anos, leva energia elétrica a comunidades que antes viviam no escuro. Até agora já foram investidos 20 bilhões de reais. Mais de 3 milhões de famílias da área rural que antes viviam no escuro, agora têm acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos. O equivalente a 15 milhões e 400 mil pessoas, de acordo com o último balanço do programa, que completou 11 anos. Até agora foram investidos cerca de 20 bilhões de reais no programa. Assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas e ribeirinhos estão entre os principais beneficiados. Geralmente são comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano e famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Nos últimos 4 anos, durante a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, foram feitas 538 mil ligações de energia elétrica. Cerca de 205 mil pessoas atendidas são beneficiárias do plano Brasil Sem Miséria. A maioria vive nas regiões norte e nordeste do país. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, além de melhorar a qualidade de vida das famílias, a chegada da energia elétrica facilita a integração dos programas sociais do governo federal e o acesso das pessoas a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. E quem mora em áreas rurais e ainda não tem energia elétrica em casa deve se dirigir à distribuidora local para fazer o cadastramento. As informações também estão no site do Ministério de Minas e Energia. A expansão do setor elétrico no Brasil pode ser acompanhada por qualquer cidadão. Basta entrar no site da ANEEL para ter acesso, por exemplo, a informações sobre o andamento das obras, o custo e a previsão de conclusão. O boletim da Agência Nacional de Energia Elétrica apresenta dados estatísticos e análises. A publicação traz informações sobre usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas. O levantamento é o resultado da fiscalização da ANEEL em relação às usinas já autorizadas e aquelas que estão em fase de implantação. O relatório traz fichas individuais de informações para cada usina com a identificação do empreendimento e o cronograma de obras. É possível saber, por exemplo, o estágio em que se encontra determinada obra e qual foi a última licença emitida para o empreendimento. A publicação apresenta o cenário atual das usinas que fazem parte da expansão da oferta e faz um resumo dos resultados alcançados nos últimos 10 anos na ampliação da capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. O boletim está disponível no portal da ANEEL. As experiências do Brasil na prevenção e no controle da obesidade despertam o interesse de outros países. A repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Entre os temas debatidos pelo Brasil na segunda conferência internacional de nutrição em Roma está o acesso à alimentação. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos. Secretário, o que mais foi debatido na conferência? Quais foram os principais assuntos? Qual foi a contribuição do Brasil? Boa noite. Boa noite. O Brasil é um país referência nessa área de segurança alimentar. Acabamos de sair do mapa da fome. Desenvolvemos políticas públicas. Temos muitos resultados que foram colocados à disposição da comunidade internacional. Mas também levamos a preocupação a respeito da alimentação saudável. O Brasil tem um problema novo. As pessoas estão engordando mais. As pessoas estão com excesso de peso. Doenças decorrentes de má alimentação. E nós temos que enfrentar isso. Desde as crianças até os idosos. Esse tema precisa ser abraçado pela comunidade internacional. E, felizmente, os nossos apelos foram ouvidos. É um dos temas centrais que resultaram da conferência. Enfrentar o tema da alimentação saudável. Melhorar a alimentação da nossa população. Agora, interessante que muito se discutiu no Brasil sobre a fome. Agora a gente está falando sobre obesidade. Já é uma evolução, secretário? Olha, sempre tem um problema para que a gente tenha bastante trabalho. Esse é um problema novo que nós temos. 50% da população adulta tem sobrepeso ou obesidade. Isso causa doenças, diabetes, problemas no coração. 30% das nossas crianças não fazem exercício. Tem pouca dedicação ao esporte. Então, nós temos que mudar hábitos, culturas. Nós temos que conversar com o setor privado, com a indústria de alimentos. A alimentação na escola, a educação alimentar. A propaganda que incide sobre nossas crianças. São temas novos que o Brasil agora tem pela frente para reduzir esse problema, reduzir esses indicadores que acabam sobrecarregando, por exemplo, o sistema de saúde, que anda bastante preocupado com esse assunto. Mas quando a gente vê essa mudança de foco, já é uma mudança no panorama do Brasil, no combate à fome, por exemplo? Sem dúvida. É uma mudança estrutural. Você imagina que nós tínhamos 22 milhões de brasileiros subalimentados em 1990. Agora, esse número é menor que 2% da população. Por isso que o Brasil saiu do mapa da fome. Então, mudou. Esse não é mais o nosso principal problema. 2% ainda precisam de apoio. Mas nós temos 50% da população que já tem ou sobrepeso ou obesidade. Então, o nosso maior problema hoje não é mais a fome. O Brasil está virando a página da fome. Mas nós temos agora esse novo desafio. Como ofertar para a população uma alimentação mais saudável, uma população mais urbana, uma população que está comendo mais fora de casa, que a mulher está trabalhando, que não tem mais tempo de cozinhar, que precisa de um preparo rápido. Então, nós temos que entender essa realidade, atuar sobre ela com políticas públicas, educação alimentar para a população brasileira, conseguir também, como esse já foi superado, esse problema da fome, eu estamos superando ele, e a gente também possa superar esse desafio da alimentação saudável. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas explicações. E mais informações sobre segurança alimentar, você encontra no site do Ministério, que é o www.mds.gov.br. 2014 foi um ano de mais investimentos em rodovias que ajudam a garantir o escoamento de toda a produção brasileira. Este ano também foi marcado pelo reforço no combate à seca com o projeto de integração do Rio São Francisco. Você vai acompanhar agora um pouco do que foi feito em infraestrutura este ano. Espaço mais espaço, muito verde e oferta abundante de sol e água. Qualidades que colocam o Brasil à frente de outros países quando o assunto é produção agrícola e pecuária. Aqui, só no ano passado, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essas duas atividades renderam mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais para a nossa economia, valor que representa 23% de todas as riquezas produzidas no país. E as expectativas do governo indicam crescimento. Esta safra de grãos, por exemplo, pode bater novo recorde e ultrapassar 200 milhões de toneladas. E para atender toda essa demanda do setor e produzir um Brasil cada vez mais forte, no último plano agrícola e pecuário, foram destinados cerca de 20 bilhões de reais, a mais do que no anterior. Dinheiro que vai para empréstimos com juros mais vantajosos. Todo ano você tem novidades, vai melhorando, vai vindo novas tecnologias, então você tem que investir para acompanhar. Se você não acompanhar, o mercado te engole, você fica para trás. Mas, para fazer o Brasil crescer, não basta produzir. É preciso também escoar os produtos. E aqui no Brasil, são pelas estradas que mais de 60% de toda a carga é transportada. É por isso que o programa de investimentos em logística foi lançado há dois anos. São 240 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura de transportes. No caso das rodovias, os empreendimentos já estão a todo vapor e contam com o apoio da iniciativa privada, que cobra pedágio, mas coloca em prática projetos para melhorar as estradas, por exemplo, como a duplicação. Ótimo, muito bom para o pessoal, para a população, né? Acho que vai ajudar muito. Os contratos nas rodovias são de 30 anos, mas a maior parte das melhorias deve ser feita nos cinco primeiros anos. O esforço é para reduzir o desperdício e diminuir o frete no transporte dos produtos. Até agora, seis trechos já foram transferidos à iniciativa privada. Também está previsto mais de R$ 99 bilhões em investimentos em 12 ferrovias que ainda não começaram a ser transferidas. Quase R$ 55 bilhões em portos. 131 terminais privados já entraram em operação. E cerca de R$ 7 bilhões em 270 aeroportos regionais. Além dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte, que já estão com a iniciativa privada. Outro setor estratégico na infraestrutura para incentivar o crescimento do país é o de geração de energia. O programa de aceleração do crescimento foi responsável pela construção e entrada em operação das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. O PAC também está construindo a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, com investimentos de R$ 30 bilhões. Assim que entrar em operação, no ano que vem, Belo Monte, segundo o Ministério de Minas e Energia, vai adicionar 11 mil megawatts ao sistema elétrico. Energia capaz de abastecer 40% das residências do país. Uma outra obra que também vai ajudar a aumentar a produtividade do país, além de combater a seca, é o projeto de integração do Rio São Francisco. 12 milhões de pessoas que convivem com a seca em 390 municípios do Nordeste vão ser beneficiadas. Vai mudar de vez a cara do Nordeste, passar para um Nordeste mais desenvolvido, e com as pessoas participando desse desenvolvimento. Isso é que é importante. Vai ser a redenção do Nordeste. O projeto conta com mais de R$ 8 bilhões em investimentos e está entre as 50 maiores obras de infraestrutura hídrica do mundo, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. São mais de 470 quilômetros de extensão, passando pelos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A previsão é que o projeto seja finalizado no ano que vem. A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, foi lançada em 2011 para dar sequência às ações de melhoria na infraestrutura do país em vários setores. O último balanço do programa, divulgado agora em dezembro, mostra que todas as ações previstas vão ser concluídas até o fim deste ano. A repórter Ana Gabriela Salles conversou com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Como essas obras em vários setores impactaram e melhoraram a vida dos cidadãos? Olha, na verdade, a execução do PAC engloba várias áreas. Engloba toda a área de transportes, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Com isso, na medida em que essas obras ficam prontas, elas diminuem, elas melhoram a possibilidade de transporte no nosso país, diminuem o custo de transporte, que é fundamental para a vida das pessoas e melhora a distribuição da produção, especialmente a produção rural e mineral, para os portos, para a exportação. Então, é fundamental para o desenvolvimento do país e na vida das pessoas, porque as mercadorias chegam mais rapidamente e eu posso também trafegar com mais segurança nas rodovias, nos portos e nos aeroportos. Mas também atinge a área de energia, com geração e transmissão de energia e de exploração de petróleo e gás, especialmente do pré-sal, cujos recursos vão viabilizar, através dos royalties, recursos para educação e para saúde. E, além disso, na área de infraestrutura social e urbana, nós temos o Minha Casa Minha Vida, quase 1 milhão e 800 mil casas já foram entregues, São quase 7 milhões de brasileiros que receberam, estão vivendo o sonho de viver na sua casa própria e temos obras de mobilidade para melhorar o transporte urbano nas cidades brasileiras, temos obras de saneamento, obras de postos de saúde, de creches e pré-escolas, enfim, é um conjunto de ações que lida concretamente com a vida de cada cidadão. Agora, falando de geração de emprego nesse contexto de crise mundial, qual a importância do PAC-2 para segurar o Brasil com a geração de empregos durante essa crise, ministra? Olha, quando a gente lançou o PAC-2, ainda o presidente Lula, lá em 2007, o grande objetivo era fazer obras de infraestrutura. Com a crise internacional, o PAC acabou cumprindo um segundo objetivo, que é o que a gente chama de uma medida anticíclica, porque ele é gerador de muitos empregos, os investimentos geram empregos e, com isso, massa salarial, salário para os trabalhadores e, com isso, o Brasil ficou um pouco blindado da situação que ocorre, especialmente na Europa, mas não só, de um nível altíssimo de desemprego. A senhora citou, são grandes eixos, seis grandes eixos que passam por transporte, mobilidade urbana. Qual eixo a senhora destacaria que mudou a realidade brasileira nesse período? Olha, eu acho que todos eles são muito importantes. O eixo de logística, de transporte e o de energia são muito importantes para o desenvolvimento mais global do país, para a economia brasileira. Já os outros eixos, como o do Minha Casa Minha Vida ou Cidade Melhor, lida no concreto da vida de cada cidadão, melhorando o transporte, garantindo o abastecimento de água, tratamento de esgoto, posto de saúde, creche para as crianças pequenas poderem estar bem protegidas. Agora, a senhora também fala de uma nova etapa, uma proposta para a terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3, já está sendo estudada pelo governo. Que novos desafios vêm por aí? Na verdade, a gente deve ter o mesmo, basicamente, o mesmo conjunto de áreas que já existe hoje no PAC 2 e devem ser introduzidas novas áreas. Eu queria destacar aqui a questão de acesso à banda larga para a internet em todo o país como uma das prioridades novas para investimento em infraestrutura no país. E se você quiser mais detalhes sobre o balanço do PAC 2 ou mais informações sobre o programa, basta entrar no portal do PAC. E na próxima terça-feira, dia 30 de dezembro, você acompanha, aqui na NBR, entrevistas com ministros, além de reportagens sobre os principais fatos do ano na retrospectiva 2014. Não perca, o programa vai ao ar na terça-feira, 30 de dezembro, às 8 da noite, logo depois do NBR Notícias. 40 mil conselheiros escolares vão se formar no ano que vem. São diretores de escola, professores, pais, estudantes, funcionários e comunidade. Além desses conselheiros, o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Ministério da Educação vai preparar mais de 8 mil técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação no ano que vem. As primeiras turmas de 2015 começam em 2 de março e as demais começam nos meses seguintes até outubro. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação. Já é possível conhecer os detalhes dos serviços prestados pelos museus brasileiros. As informações vão desde o horário de visitação até as ações de preservação do setor. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, tem disponível agora na internet uma carta de serviços ao cidadão. O documento informa a sociedade sobre os serviços prestados pelo órgão, como ações de preservação, apoio, proteção e ampliação do patrimônio dos museus, além de normas e legislação do setor. Também são divulgadas informações básicas de serviços sobre os museus vinculados ao IBRAM, como horários de funcionamento, valor de ingressos, endereços e telefones. Na hora de viajar, muita gente procura informações sobre os voos, como os horários de chegada e partida. Em um aplicativo da Infraero, é possível consultar essas informações e também conferir dicas sobre viagens. Os aeroportos brasileiros devem receber mais de 9 milhões de pessoas durante o fim do ano, número 8,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Para facilitar a vida dessas pessoas, existem aplicativos que podem ser baixados no smartphone. O Voos Online ajuda quem está prestes a viajar a verificar a situação dos voos em 55 aeroportos e também ler o Guia do Passageiro, que reúne dicas e informações sobre viagens e o funcionamento do setor aéreo. Outro aplicativo que também tem a função de facilitar a vida dos viajantes é o Aeroperto. Com ele, é possível saber pelos smartphones as melhores opções de restaurantes e compras no raio de 20 quilômetros dos aeroportos. O aplicativo também envia alertas sobre check-in e embarque de voos. Os dois aplicativos podem ser baixados de graça pela página da Infraero na internet. Os passageiros aprovaram os aplicativos. Ajuda bastante. Às vezes você perde tempo com outras coisas e pode, enquanto você está lanchando, fazendo outra coisa, pode estar acompanhando o voo. Bom, sempre bom. Porque facilita a vida, né? Mais fácil, mais rápido. A gente fica por dentro, né? Não com risco de perder o voo, nada disso. Isso daí encurta muito o tempo que a gente tem que ficar procurando as coisas aqui, né? A gente fica por dentro, né? E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.